Boa noite galera, nesse terceiro vídeo eu vou fazer uma dica de leitura principalmente para os acadêmicos de história. É esta daqui. Lamarco, o capitão da guerrilha, de Emiliano José e Ordak Miranda. Décima e terceira edição. Conta a história da saga do capitão Lamarco que deserta do exército. Embora, como historiador, devemos desmendar a subjetividade. Porque Lamarco cometeu crimes exageros. Como toda a esquerda, como a direita também cometeu os erros com relação ao militarismo. Por exemplo, nesse livro aqui, demonstra a tortura do senhor José Barreto, que colocou o cidadão de aproximadamente, já idoso, de cabeça para baixo, torturando ele para ele entregar os filhos. E era um povoado chamado Buriti e Cristiano. Pessoas simples. Que eles ultrajaram de qualquer forma. Fizeram tortura psicológica para entregar as questões. Subornavam alguns membros do povo. O prefeito da cidade, que também foi um delator do regime da repressão militar. Por exemplo, o que mais me foca é que deixou de contemplar a questão do Lamarco como general, como comandante, capitão da guerrilha. Por exemplo, ele chegou até matar membros da guerrilha apaulada. Isso nem focou no livro. Endeusar uma pessoa, tudo bem. Dizer que eram tempos de radicalismo. A esquerda defendia a luta armada, tudo bem. E pessoalmente, naquela período, até digo que se eu fosse vivo naquela época, eu seria um militante de esquerda na luta armada. Porque os tempos conduziam essas pessoas a defender a luta armada. Hoje em dia, nós vivemos no século XXI. Sabemos os efeitos da luta armada. Toda, vamos dizer, uma linguagem do ponto de vista religioso, todo um karma de caos que quem conhece a história sabe. E me espanta ver, por exemplo, cristões defendendo a volta da repressão, a volta da tortura. Se o próprio Cristo perdoou ladrões, ladrão que foi crucificado com ele, quem somos nós para julgar os outros, pessoal? E a forma, por exemplo, que o capitão Lamarca foi fuzilado, o cara estava sentado e não deram chance para ele sobreviver. Porque a ditadura militar foi um período muito conturbado da nossa história. Em que existiam dois lados, duas frentes que defendiam o interesse de nações que estavam um pouco se lixando com o Brasil, que iriam explorar o Brasil, tanto os Estados Unidos como a União Soviética. E existem membros radicais de dois lados achando que a ditadura, por exemplo, a ditadura militar era uma maravilha. Não tinha essa criminalidade, não tinha essa corrupção. Tinha sim. A corrupção era as escuras. E quem denunciava, como foi o caso do jornalista Vladimir Lezog, era morto na sede dos chamados doicodes. E se vocês têm a liberdade para falar, hoje, muita gente perderam a vida. Pais separados dos seus filhos mortos, como, por exemplo, Azul e o Ângel, que teve o filho morto. Inclusive, participou do movimento MR8, ao qual Lamarca aderiu naquela fase. Muitas pessoas se suicidaram, temendo ser entregue à repressão. É isso que vocês querem que o Brasil tenha de novo? É nisso que é o papel do historiador. Despertar o véu, tirar o véu da alienação do povo com relação aos extremismos. Tanto ao extremismo de direita, que, para mim, a única diferença é a mão que tortura o povo, e o extremismo de esquerda. E olha que eu sou de esquerda. Mas, hoje em dia, tudo tem um meio termo. Os conflitos de classe devem ser regidos no campo das ideias, e não no campo das armas. O mundo está mais evoluído. Ditaduras estão caindo. E tem babacas e imbecilos defendendo a volta da ditadura no Brasil, pessoal. É nisso que esse enfoque desse texto aos acadêmicos de história, que eu estou fazendo, que é alertar aos futuros professores, colegas como eu, que devem alertar seus alunos sobre a importância da democracia. Ainda que fragilizada não seja perfeita, mas, pelo menos, te dar o direito de saber que a maioria dos políticos não prestam. Já torna-se um regime político melhor do que os outros. Ditaduras. Ditadura não permite nada. Ditadura, o povo é escravo de um sistema que não pode ser questionado. e como se o sistema fosse uma verdade...